Pois bem meus queridos, sejam todos bem vindos a mais um vlog barra desabafo aqui no canal e mais um desabafo sobre o novo Mortal Kombat que eu estou repercutindo nos papos geeks repercutir nos papos geeks anteriores, principalmente o papo geek especial da Gamescom o papo geek passado também, tá certo? Então tudo que você for ver de minhas opiniões, de repercussões vejam os papo geeks passados, tá certo? Isso aqui é um desabafo, tá bom? Mais um desabafo sobre esse novo MK que cada vez mais o meu hype, quer dizer, que já quase não tinha mas ele praticamente está indo para zero, tá indo para zero, viu? Antes do desabafo em si, trazer aqui algumas informações, algumas atualizações do canal hoje era para ter a review do filme do Flash, da Pemba do filme do Flash mas, né, hoje foi aniversário do meu primo, né, o Marco Shakura, aí, um abração, mais uma vez parabéns, saúde e sucesso para ti aí, né, teve almoço, né, com a família, passamos um pouco a tarde, foi legal pra caramba e, meu Deus do céu, aí tá caindo temporal desgrama aqui na volta pra casa aqui, até granizo, velho, até granizo, uma loucura e, por isso, hoje, não vamos ter a review insana do filme do Flash tá, ficou para amanhã, tá, amanhã, a partir do meio-dia tá certo? Amanhã, a partir do meio-dia a review insana do filme do Flash e, a review do Oppenheimer ficou pra sábado tá certo? Então, vão ter a review, a review insana de Oppenheimer e Sound of Freedom no sábado, tá, dois filmão dois filmão né, duas reviews aí no sábado, viu? e, também é o seguinte a review insana do Biruleibe Azul vai rolar, sim, domingo sem falta, daí, tá, essa já já está pronta ainda tava preparando durante essa semana já tá 100% pronta tá certo? aí, domingo também, a partir do meio-dia review insana do Biruleibe Azul e, meu Deus do céu e, claro, fazer aquele convite pra você daí se inscrever no canal clicar aí no blam-blam das notificações aqui são vídeos de lives todos os dias e, né, notificação caso não funcione, né como é de prática aqui do YouTube sempre é, veja aqui confira aqui o canal todos os dias aqui porque todos os dias tem conteúdo aqui e verifique a sua inscrição você que já é inscrito tá, porque, né YouTube, né fica mucosando com a inscrição da galera, né é foda e, caso você queira dar uma força pra gente continuar aqui nessa empreitada considere fazer uma doação de qualquer valor pelo Superchat ou pelo Pix ou na campanha do Padrim pra daí você tornar-se um padrinho ou madrinha desse canal ou tornando-se um membro deste canal que você daí tem acessos exclusivos aqui tá certo e também daí na descrição tem os links do canal secundário dos canais na Kik na Twitch e dos grupos no WhatsApp e no Discord então vamos lá Mortal Kombat, né que ai meu Deus do céu cara eu vou mostrar aqui duas enquetes que eu mostrei especificamente nos Papo Geek passado porque tudo de informação tudo eu tô abordando nos Papo Geek tá tudo inclusive demais vazamentos que eu que eu trouxe ai nos Papo Geek passado e que estão se concretizando aliás tá estão se concretizando e pelos vazamentos ai bicho esse jogo pode ter a gameplay legal que eu até tava achando legal só que com toda essa pemba tudo isso ai da história nem a gameplay tá me empolgando mais nem isso tá me empolgando mais e na questão gráfica caras a parte gráfica pra mim pra mim tudo bem pode ser uma outra opinião pra você pra mim tá um pouco pior do que no MK11 os gráficos tá tá um pouco pior eu não sei se é porque estão embarangando as personagens femininas principalmente né que é tudo tá tudo a mesma cara o mesmo rosto o corpo todo zebedeu daquele jeito que porra é aquela véi o que vocês fizeram cara o que vocês estão fazendo com as personagens femininas meu Deus do céu nossa cara é brincadeira bicho se encontrar aí o Shaw né Shaw general Shaw agora aquela coisa ridícula com os chifres os chifres colados na pele né porque assim faz fatal de lá de arrancar lá e o cérebro arranca o crânio tudo lá espinha o cérebro fica e os chifres também os chifres de corno do Shaw ficam também que que é aquilo cara aí por conta dessas pema tudo querem vir ah mas é realismo que realismo que realismo o cérebro ficar ali e o chifre também colado na pele que porra é essa cara aí antes estavam vindo com desculpinha aí em relação às personagens femininas que estão feias sim estão feias estão feias tá não é ai e você é um mensagem preconceito não elas estão feias e estão fazendo isso de propósito de propósito né The Ram Studios do cacete bando de pelas sacos estão de propósito isso aí aí vem ai você é isso é aquilo é minha opinião tá bom é minha opinião e aliás opinião de grande parte dos fãs tá de Mortal Kombat eu digo dos fãs de fato e que no geral aqui tá aqui ó na enquete do Velberan tá certo mas tá faltando uma opção viu o azul ali em enquete aqui no youtube indica que é da maioria fiz isso de propósito porque é o seguinte aqui o Velberan um abração Velberan tamo junto como tá seu hype pra MK1 aí hype ali 22% aí um pouco polgado 16 aí eu vou esperar pro reviso uma opção que pra mim não faz o menor sentido né 13% aí ó aqui ó a maioria tô nem aí pra MK1 KKK 47% de 16 mil votos 16 mil pessoas tá e a maioria ampla falando aqui eu tava achando que era apenas eu e algum só mas pois é olha aí porque é isso a cada informação a cada coisa principalmente quando falaram sobre esse modo invasão que vai ser um grind ridículo vai ser vai ser um grind tão absurdo quanto foi no modo cripta do MK11 que foi aquela coisa ridícula aquele cash grab patético nojento abjeto né Warner né The Realm Studios vocês vão vir de novo com mais cash grab ainda pra arrancar dinheiro de trouxa que pariu cara por conta disso de tantas informações tantas informações tantas coisas que eu vou continuar repercutindo tudo no Papo Geek tudo lá que o pessoal tá os que já não estavam animados como eu tão ficando mais desanimados ainda e até com a própria franquia PC no meu caso não porque eu amo Mortal Kombat é por isso que eu reclamo aqui é por isso que eu estou puto aqui é por isso que eu tô de saco cheio do que a NetherRealm Studios tá fazendo com Mortal Kombat e eu tô sendo um dos pouquíssimos criadores de conteúdo voltados pra Mortal Kombat porque eu sou ser um cara que joga assiduamente Mortal Kombat aqui no YouTube sou eu galera aqui é testemunha que joga e fala de Mortal Kombat por eu ser um fã aficionado pra essa franquia maravilhosa que teve seus altos e baixos que teve ali um indício de uma nova um novo caminho no MK9 no MK de 2011 a começar a cagar no MKX cagaram mais ainda no MK11 e pelo andar da carruagem vão cagar mas nossa senhora de uma maneira estratosférica nesse novo Mortal Kombat tudo bem gameplay pode tá legal mas o resto cara não tá dando velho é por isso que o pessoal até boa parte cara foram falar comigo até que estavam empolgados estavam até hypados pra esse novo Mortal Kombat não estão mais ou tá diminuindo o hype por conta de tanta informação Pemba do que fizeram com o Reptile do que fizeram com a Sindel de novo do que fizeram com o Shao Kahn agora do que fizeram com o Shinsung que apresentaram lá quase 20 minutos da história do jogo do que fizeram com o Shinsung desse Liu Kang burro 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 a tal nova era mas tá lá o vilão tudo de novo tá lá o Geras de novo e o Geras com as memórias do que aconteceu antes por que trouxe o Geras de volta ali o Quente Seu Burgo ah mas ele é o guardião do templo não sei foda-se não jogaram ele na porra lá do mar de sangue que não tem fundo pra ele ficar morrendo lá eternamente pra que trazer ele de volta tanto que já estão uma das informações aqui pra adiantar vocês o Geras vai ser daí o possível boss final ou um dos adversários finais porque o cara ainda lembra de tudo que aconteceu e até porque quem vai voltar aqui inclusive tem mais uma enquete da gringa agora tá do da Island Boys também um canal aí um cara que é fã pra cacete de Mortal Kombat pois é vocês não não estou vendo errado isso passaram aí nos quase 20 minutos da história iniciais aí de modo história a crônica tá de volta por que meu Deus por que pra que trazer a voz mais ridícula da história da franquia pra mim que se tornou a pior personagem de Mortal Kombat sim pior que Rissurral pior que Mavado pior que Boraichô pior que Sudink Sudink eu detesto e ainda eles vão voltar com essa porra desse Sudink como essa porcaria de cameo também essa naba de cameo que não faz o menor sentido ainda mais que esses personagens cameo vocês vão enfrentar a gente vai enfrentar no modo invasão nesse tal modo invasão eles tem moveset tudo lá mas eles não são jogáveis aí eu não duvido que eles vão colocar jogáveis aí com DLCs se eles fizerem isso bando de nojentos safados né só pra arrancar cada vez mais dinheiro né bando de vagabundos coloca os personagens lá selecionado e pronto porra né drama studios caralho nós vamos voltar com essa porcareta essa crônica aqui ridícula personagem tança não é uma titã não tem poder de titã já não ferra com a merda toda fica fazendo joguinho com o Raiden agora tá de volta sapemba ele convida lá o Shenzung que é um falastrão enganador lá salafrário virou um salafrário pra que voltar com o Shenzung não tinha acabado com ele o Liu Kang pra quem voltar com o crônica cê é burro cara cê é burro e a tal nova era a era de paz cadê cê é burro meu irmão cê é burro ele deve ser mais burro do que a do do que a dupla aqui ó não o Ariel dessa vez não né e sim é os dois aí cês tão ligados quem são que eu tenho minhas desavenças porque ficam se pagando ah mas eles foram lá nos estúdios já ficam se pagando né infelizmente tanto se pagam porque ó preste atenção subzero subzero é subzero né subzero né já teve trailer tudo dos personagens tudo mais que a gente sabe que é o smoke aí né a gente sabe que é o smoke mas não é o subzero 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 como é que é não pô o smoke aí o Ariel beleza foi lá e falou é o smoke ah é pô agora eu tô vendo aqui mano é que a cor aqui tá diferente não aí vai pô bicho não dá desculpa cara zero subzero como é que é não pô o smoke ainda é ainda é pô alep pô a de mim pô você cometeu uma gafe beleza aí falou ah pô desculpa errei tá tudo certo ainda vai inventa desculpinha cara ah é pô agora eu tô vendo aqui mano é que a cor aqui tá diferente é ah é eu tô vendo cor aqui tá diferente ah por favor né cara pra que pra que você não vai morrer em falar não eu errei gente desculpa mano que isso cara não mas o ego né ó o ego né o ego o ego infladaço para falar mais alto mas enfim ó é esse tipo de fã né de fã que é Netherrealm Studios da Trella né que porra de Ed Boon Dominique Steve Braubeck é Steve Stephanie o cossete Steve tá Taylor a esses porra aí da Netherrealm Studios querem dar atenção trazer essa porcaria de volta aqui a enquete tá aqui ó feliz de voltar 4% que tão feliz que ela voltou 4% a maioria foi lá ah por que diabos ela voltou why on Earth por que na terra ela voltou 58% porque primeiro já não faz o menor sentido ela voltar ela não foi pro saco segundo porque meu Deus do céu que personagem ridícula velho ridícula ridícula é é o que é Tara agora pra essa porra aqui de crônica é que pariu hein Netherrealm pô tá louco personagem uma personagem que pô foi amplamente detestada pela fanbase vocês me volto com ela ainda vocês me fazem um absurdo que eu descobri só depois até abordei no último papo geek durante a live de jogatina de ontem que pô fizeram um gender swap do Borai Cho a tal madame boa lá que aparece lá do smoke e luta contra o smoke a velhinha lá o smoke dá um cacete até na velhinha cara eu fui ver realmente é o Borai Cho agora uma veia uma veia o Borai Cho virou uma veia mano 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 do céu o que vocês estão fazendo cara ah mas o Borai Cho é uma porcaria de personagem eu sei é uma porcaria de personagem mesmo mas ele tem a sua importância cara ele tem a sua importância em Mortal Kombat ai mas mas não né oh oh Netherrealm Studios Warner tá tudo certo né tá tudo certo tá porque eu sei que esse jogo pode até causar uma uma certa primeira impressão no início mas depois quando o pessoal aí né eu digo os fãs mais enormes de MK forem percebendo cada vez mais todo o buraco que a franquia tá e que tá se enfiando ainda mais aí o Warner né Netherrealm Studios aí eu quero ver aí eu quero ver o que vocês vão fazer mais um reboot reboot do reboot do reboot do reboot continuar com essa desculpinha de multiverso de linhas temporais que já deu no saco isso esse conceito aí que tão é tão embasbacando de uma maneira assim ridícula cara e agora daí que 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 vocês vão aprontar depois pra Mortal Kombat em Netherrealm Studios em Warner é isso aí gente é isso aí galera empolgadaço pra caramba empolgadaço aí agora só vem que fala ai é choro é choro isso é choro isso é choro tá 47% do pessoal aqui é choro e ainda de grande parte dos comentários aqui vou colocar aqui mais recente grande parte dos comentários aí tá ali ó sem espaço pra carteira porque né vai tá uma uma cara pra cacete né aí ó tô nem aí tá tô nem ali aí ó nunca foi de me empolgar agora Cristiano vem micar galera a maioria a maioria esmagadora tem alguns ali com alguns comentários positivos tá ela não dou um real pra Warner Square e Electronic Arts né esperar uma promo ó tô nem aí é isso gente é isso difícil algum jogo de luta me tirar Street Fighter 6 esse ano inclusive ó a galera só falando Street Fighter 6 e que a galera tá empolgada mais com Tekken 8 tá um Tekken 8 e até citaram até outros jogos aí que tão mais empolgados aqui ó cara tô ainda aguardando o Shaolin Monks 2 esqueça meu querido esqueça Shaolin Monks 2 esqueça do jeito que o que o porra do Ed Boon tá ai 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 viu ali ó acabaram que o MK tá aparecendo lá essa porcaria desse conceito ai de cameo cara cachinho bagulho mas sem sentido ainda com personagens que tem lá movie set pronta completa e não vão ser jogáveis que eu não duvido que eles vão fazer isso só que por DLC né pra arrancar mais dinheiro ainda de trouxa já fizeram isso no MK11 Cyrex e Sector lá com a movie set tudo completa só que não são jogáveis o pessoal só colocou jogáveis por mod ai meu Deus do céu enfim gente deixa a opinião de vocês nos comentários eu quero ver a opinião de vocês seja ela positiva ou negativa tá sobre esse novo MK aí o que vocês estão esperando desse novo MK tá agora por favor não vem aqui com passadinha de pano besta vem com uma opinião concreta tá uma opinião concreta e sincera não vem com ai é choro de vocês é choro por favor né por favor né vamos ter maturidade aí nessa porra pelo amor de Deus é isso aí gente desabafa aqui mais um se não vem com o MK aqui meu Deus do céu cara não dá não dá pra confiar que esse jogo vai ser bom principalmente no quesito de história como eu sempre falo um dos pilares de Mortal Kombat é a história é o world building de Mortal Kombat que já começou a ser todo cagado no MKX tava lá dando as degringoladas já desde o era play 2 xbox principalmente depois da saída do John Tobias que era o cabeça por tudo isso tá o criador de fato de Mortal Kombat John Tobias é de bom é o co-criador agora fica aí eu fico falando que ele é o criador ele é o co-criador o criador de fato é John Tobias que tá fazendo falta e que muita gente quer ele de volta mas infelizmente esqueçam gente John Tobias não volta tá fica nas mãos aí mesmo de Dominique de Ed Boon quase não tá tendo nem mais controle pela própria franquia que ele co-criou o Ed Boon essa é a realidade gente essa é a realidade é isso aí gente forte abraço um beijo fiquem com Deus se cuidem e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto